Um amplo trabalho que visa qualificar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, com menos custos e de forma sustentável. É o que prevê o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, que entre suas ações, programa uma série de atividades que visam as boas práticas agrícolas no cultivo de ervais. Veja na reportagem. Aprimorar a cadeia produtiva da erva mate para que se obtenha maior qualidade, reduzindo custos de produção de forma sustentável. Este é um dos objetivos de um amplo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Emateria RS Ascar por meio do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a entidade tem realizado uma série de ações que visam as boas práticas agrícolas no cultivo dos ervais. A ideia é tecnificar os atores envolvidos, preservando a essência e as raízes históricas e culturais ligadas ao consumo do produto. Na região alta do Vale do Taquari, em municípios como Ilópolis e Arvorezinha, as boas práticas agrícolas estão no cotidiano das ações de extensão. É o que explica o extensionista Kleber Schuster, que atua em Ilópolis. Aqui no município como um todo, a gente tem um trabalho e uma preocupação muito grande de produzir um produto de boa qualidade. E esse produto de boa qualidade inicia desde o preparo do solo, a coreção, enfim, uma série de práticas agrícolas para a gente realmente ter esse produto que possa levar ao consumidor saúde, um alimento saudável, um alimento limpo. Então, aqui na propriedade do Fábio e em muitas outras propriedades aqui do município de Ilópolis, os agricultores têm se preocupado muito em produzir esses produtos de qualidade. E uma das práticas que nós podemos ver aqui é a parte de conservação do solo, a prática de cobertura do solo. Então, é uma prática que a gente orienta aos agricultores que, não só nos ervais, como em várias culturas agrícolas, necessitamos de preservar o solo. Então, inicia desde as análises, as correções e depois então realmente fazer essa conservação do solo para a gente ter mais umidade no solo, para a gente ter mais condições de produtividade e de produzir um produto de qualidade. Então, é uma das práticas bem importantes, então é essa questão da conservação do solo e nos ervais se faz com as coberturas, então, do solo. Nós temos também uma preocupação muito grande que o agricultor e a gente orienta que eles façam, tem uma higiene na colheita. Então, tem que ter um produto limpo que vai até a ervateira, para que a ervateira depois possa também lá fazer as boas práticas de fabricação e manter a qualidade desse produto. Então, aqui na propriedade, os agricultores fazem a colheita sobre ponchos, mantêm os carros de transporte, as caminhões limpos, bem higienizados, fazem a colheita num dia e procuram levar no mesmo dia até a ervateira, no máximo no dia seguinte, protegendo do pó, protegendo de animais, de contatos, não utilizando produtos que possam contaminar desde a produção, a colheita, o transporte até chegar na ervateira, para realmente garantir um produto de boa qualidade. Com 43 hectares de área plantada, que rendem uma extração de 10 mil arrobas ao ano, o agricultor Fábio Camilotti, da comunidade de Santo Antão, salienta a importância desse tipo de cuidado em todas as etapas da cadeia produtiva. Na verdade, isso começou faz dois anos atrás, com um curso de boas práticas de produção através da Emater. A partir dali, a gente teve uma visão diferente com relação à erva mate. E isso também em busca de uma boa qualidade que o mercado está exigindo. Ali fora, o consumidor está sendo bem exigente, né? Então, a gente tem que correr atrás também disso, né? Uma das ações mais vantajosas para o agricultor envolve o manejo da cobertura de solo, uma medida eficiente, de baixo investimento e que possibilita ótimos resultados. Na verdade, a condição de solo melhora, a planta vai melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade e também uma das questões bem importantes que vai ter uma redução significativa de problemas de sanidade, de doença, de pragas. Então, a cobertura do solo possibilita um ambiente mais equilibrado, mais natural, até para os inimigos naturais também das pragas e doenças se proliferarem e com isso, então, há uma redução significativa de pragas e doenças também no erval pela prática da cobertura do solo e da conservação do solo. O resultado, de acordo com o supervisor da EMATER, César Burilli, é um produto de mais qualidade ao consumidor final, o que também possibilita a ampliação de mercados. Uma das grandes vantagens dos produtores adotarem as boas práticas de produção é que a venda é facilitada. Ele vai ter as mais conscientes, que principalmente aquelas que trabalham com exportação, elas podem valorizar um produto produzido com mais qualidade para o mercado externo também exige isso. O produtor tem mais facilidade de venda e também recebe um pouco mais pelo produto produzido nessas condições. Com certeza, a qualidade muda 100%, fazendo essas práticas. O sabor da erva também, conversando com o pessoal da ervateira, já mudou, é outro sabor, é outro paladar, é outro tomate marão. É outro tomate marão. Tchau, tchau.